Olá, eu sou a Miss Blondi e bem-vindos à ProDJ. Neste tutorial sobre DJing vamos abordar a sincronização. O que é a sincronização? É uma das técnicas que nós utilizamos para preparar a nossa faixa para tocar em relação à que já está a tocar nas colunas. Portanto, nós temos dois tipos de sincronização. Temos a dois tempos e a quatro tempos. Vamos exemplificar. Primeiro em vinil. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer, já sabemos, é fazer a marcação. Paro a faixa, procuro a batida, não entre as nove e as dez horas, mais ou menos, tenho a minha marcação feita. Depois de fazer a marcação, temos então a sincronização. O nome diz tudo, sincronizar duas coisas. Portanto, teremos que ter uma faixa a tocar nas colunas e esta nossa faixa, à partida e numa situação real, será ouvida em pré-escuta, ou seja, nos nossos fones. Aqui vamos fazer tudo cá fora para ser mais perceptível para todos vocês. Portanto, depois de apanharmos o beat da música que está a tocar, vamos sincronizar a nossa batida da nossa música, que marcamos, em dois tempos ou em quatro tempos? Em dois tempos será tempo sim, tempo não. Em quatro tempos será tempo sim, tempo sim. O que é que isto quer dizer? Tempo sim, tempo não. Quer dizer que é um? Não. Sim, não. Sim, sim. Vou exemplificar. Só isto, ok? O nosso objetivo com esta técnica será encaixar, e é isso que eu quero que vocês tentem em casa, cada vez sincronizar melhor o nosso kick, a nossa batida, com a batida da que já está a tocar nas colunas, ok? Podem fazer isto tanto em pré-escuta, um canal e o outro nas colunas, como podem fazer os dois cá fora, para terem a certeza que já estão a conseguir encaixar certinho as duas coisas, ok? Portanto, sem sincronização, a dois tempos. A quatro tempos, como eu disse há pouco, será tempo sim, tempo sim. Portanto, todos os tempos vamos bater o nosso kick, como nós queremos. Já está ele. Ouvimos a que estava a tocar antes. E vamos então sincronizar a nossa a quatro tempos. Certo? Só isto. Portanto, é muito simples. Estão a ver? Aos bocadinhos vão-se apercebendo que conseguem afinar melhor o vosso kick, para ele ficar o mais certinho possível com a outra, está bem? Isto é tudo uma questão de, depois de balanço, tentem não acelerar para a frente e vir para trás a uma velocidade diferente, porque o nosso objetivo com a sincronização será encontrarmos o lançamento, ou seja, o timing certo, para depois deixarmos a nossa faixa tocar, está bem? Portanto, é assim que se faz no vinil. CDJ. CDJ, como já sabemos, temos sempre dois modos de funcionamento, tanto em vinil como em modo CD. Portanto, poderão haver algumas variações, como é óbvio, e uma para a outra. Portanto, temos aqui a nossa faixa. Cá está ela. Portanto, como é que nós fazemos? No botão Q podemos bater aqui a nossa sincronização. Ok? Esta será a maneira mais correta e mais natural e mais prática, também, se calhar, de fazerem a sincronização. Portanto, teremos uma faixa a tocar. E temos na mesma sincronização a dois e a quatro tempos. A dois tempos. Ok? Quando estamos nos CDJs a dois tempos, não faz muito sentido, porque temos muito tempo de paragem. Normalmente, se utiliza e que toda a gente utiliza, será o de quatro tempos, que será aqui. Quando acharmos confortáveis, iremos então depois... Ok? Então, temos quanto a isto. Se, mesmo assim, gostarem muito do toque do vinil e, mesmo nos CDJs, queiram fazer tudo em vinil, muito simples. Novamente, vamos em modo vinil, vamos carregar no play, na nossa faixa, e vamos procurar onde estava aquela primeira batida. Está aqui? E podemos então fazer exatamente o que fizemos no vinil. Será aqui? A dois. Ou a quatro. Ok? Quatro. A dois. Só isto. Ok? Tão simples quanto isto. Sincronização. A dois. A dois. O que vocês?